Prefeito, prefeito, secretário, diretora da escola, é uma honra ter vocês aqui conosco. E quero dizer para vocês o seguinte, pessoal, nós estamos hoje vindo aqui para o lançamento oficial de um concurso de poesias e um concurso de drogas e um concurso de redação. O concurso de poesias, no qual vocês todos aqui podem participar, e o concurso de redação vai dar como prêmio uma bicicleta, uma bicicleta para o primeiro lugar. O segundo e terceiro lugar receberão também prêmios que o Rogério depois vai anunciar, certo? Todos os dez primeiros classificados, tanto no concurso de poesia, como no concurso de drogas, receberão medalhas e receberão diplomas na nossa festa em outubro, nessa festa que o folhete está sendo divulgado. Em outubro nós entregaremos medalhas de ploma. O concurso de redação, preste atenção, hein? O concurso de redação é o seguinte, a redação é sobre a história de Ibirassu. Vocês vão entrevistar pessoas ilustres, pessoas antigas, pessoas idosas, que construíram esta cidade, pessoas que começaram todo aqui, tinha pouca gente. Então vocês vão identificar, descobrir essas pessoas, e essas pessoas vão contar para vocês como era aqui há 20, 30, 50 anos atrás, como é que era Ibirassu. E vocês vão anotar, vão anotar, por exemplo, se uma pessoa só não quiser ficar com vergonha de fazer entrevista, vocês podem ir em três ou quatro, façam a entrevista, cada um pode fazer a sua redação, ou então duas pessoas podem se juntar e fazerem a redação juntas, e depois dividem o prêmio, certo? Então, esse é o concurso. Muito bem. O que nós temos aqui? Aqui atrás, ó, aqui atrás, está aqui escrito, aqui ó, concurso nacional de trovas. Isso aqui é para o pessoal nacional do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, não é isso? De Salvador, pessoal que depois vai vir, mas está aqui em outubro. Vocês não têm aqui escritores de todo o Brasil. Aqui ó, concurso nacional de poesias, com o tema... Então temos aqui ó, concurso nacional de poesias, tema fraternidade. Isso aí também é um concurso para as pessoas de outros estados, ou então do interior do Espírito Santo, lá de Vitória, pessoal do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba e tudo mais. Agora, ó, o concurso que é para vocês aqui ó, aqui ó. Concurso Municipal de Redação História de Virassu, pesquisando fatos e personagens da história do município. O secretário lembrou bem que na biblioteca vocês vão encontrar o histórico da cidade, todas as informações. O prefeito está se retirando, uma salve de palmas para os nossos professores aí. Então ó, esse concurso de redação... Aquele que todo mundo olhou aí, todo mundo viu? Esse concurso de redação é o concurso para vocês participarem. E o concurso municipal de poesias, ó, para jovens e adultos. Vocês são jovens, então vocês podem participar também. Certo? Tema livre. Vocês podem fazer a poesia com qualquer tema. Pode falar de amor, pode falar de paz, pode falar de fraternidade, qualquer tema. Então esses dois concursos aqui são para vocês participarem. Ok? Tá entendido? Tudo bem. Vocês não podem criar a poesia que está no livro e depois dizerem que a poesia foi vocês quem fizeram. Aí não pode fazer isso, tá bom? Tá entendido então o direitinho? Então nós estamos fazendo o lançamento desse concurso aqui na escola. Escola Nossa Senhora da Saúde. É isso? E é um prazer estar aqui em Iaçú, nessa data de hoje, dia 30, 30 de abril de 2013. Tá vendo o registro aí? Não ouviu? Passa a palavra para o Rogério. E leia que, ó, 4 a 6 de outubro, Congresso Brasileiro de Goiás e Salvador, vai vir gente da Paraíba, do Rio Grande do Sul. Os escritores vão estar tudo aí. Vocês podem? O Rogério depois vai anunciar o concurso de autógrafo. Vocês podem pedir autógrafo, a assinatura do escritor.